A medicina do cangaço não difere em nada da utilizada pelo sertanejo em geral. Nas comunidades mais atrasadas, mesmo após o advento da indústria farmacêutica, que no Brasil só aconteceu no início do século XX, o alívio das dores era procurado nas qualidades terapêuticas de algumas plantas ditas medicinais. Até hoje o socorro médico está ligado a práticas rústicas aprendidas com negros, portugueses e índios. Para Mário Souto Maior, a medicina popular constitui consequência de uma preocupação humanista de aliviar o sofrimento humano. A atividade do curandeiro e de seus usuários decorre de uma vocação médica, de uma constante observação da fármaco dinâmica de plantas, aliado a um conhecimento precioso a respeito de vegetais de efeitos medicinais maravilhosos, mas que mal utilizados podem trazer resultados danosos ao usuário. Tal conhecimento é fruto de séculos de experimentações, e ainda que permeados por erros e riscos, se mostrassem muito útil ao tabaréu, visto que no sertão era rara a presença de um médico. Para se ter uma ideia, os cangaceiros só conheceram as propriedades do ácido acetila salicílico em 1929, através do capitão médico do exército, Eronildes de Carvalho, que ofereceu um comprimido analgésico para um bandoleiro com dor de dente. Não é incomum observarmos uma estranha junção entre chás, lambedores, efusões, emplastos, defumadores, mas também benzenduras, simpatias e orações que os cangaceiros utilizavam para a cura de suas doenças. A farinha, além de alimento indispensável, era utilizada como emplasto no tratamento dos abscessos. Os matutos acreditavam que o emplasto quente com farinha sobre regiões inflamadas evitava que a lesão viesse a furo. A melhora do quadro se devia à vasodilatação decorrente do calor local e consequência chegada de um maior número de leucócitos, o que em última instância abreviava o processo inflamatório. Já o fumo em pó era utilizado sobre feridas abertas, com o objetivo de evitar infecções secundárias, houve oposição de moscas varejeiras e miace. Lampião e seus cabras traziam como parte integrante do seu carrego uma botica improvisada com tintura de iodo, pó de joanes, água forte, pomada de São Lázaro, linha e agulha, algodão, um enxor de perfumes com brilhantina, óleo, extratos e essências baratas. Em depoimentos fornecidos por Dadá, a cangaceira relatou que ao abraçar a profissão, os homens levavam mesinhas, plantas, misturas e alguns produtos como cachaça, álcool e água oxigenada. Embora esses produtos não tenham eficácia comprovada, é notável a ação antimicrobiana do álcool e peróxido de hidrogênio, principalmente contra o clostridium tétano, causador do tétano. O joá e a arnica são elementos fundamentais para o sertanejo no tratamento de grandes traumatismos decorrentes de quedas, acidentes, esmagamentos, facadas ou tiros. As empregadas colocar casca de higiene e papos nas luxações, fraturas e contusões era uma prática comum. Em traumatismo ocasionado por cois de burro, usavam um emplasto de mastruz, carvão moído e esterco de animal. O chá de quixabeira também era recomendado para cicatrização. A raspa do pau de quixabeira era misturada com álcool ou cachaça e ingerida ou colocada sobre o ferimento. Segundo os cangaceiros, a ingestão dessa mistura reanimava e dava uma sensação de força ao doente. No ferimento à bala, a água oxigenada e pimenta malagueta seca eram introduzidos através de orifício de entrada. Segundo alguns sobreviventes, o tratamento era muito doloroso e mais angustiante do que a própria lesão. O tratamento de doenças venéreas era feito com sumo de 12 limões bebido em jejum logo após o sol nascer. Não podia olhar para Mato Verde e nem para a mulher. Banho de rio, nesses casos, era proibido porque ficava seco. Quando atingia os testículos ou em casos de mula, o doente acocorava-se sobre fogo. Se a infecção fosse o tétano, o tabaréu se vestia de preto, ficava em um cômodo escuro e incomunicável. Em lesões graves, dentre outros cuidados, o doente devia evitar pisar em rastro de corno. Era assim o tratamento da farmacopéia cangaceira utilizada para o tratamento de enfermidades comuns nos bandos. Menzinhas, amuletos e rezas eram utilizados para fechar o corpo contra os inimigos ou para espantar cobras e animais peçonhentos, além de recomendações, no mínimo, estranhas. Dessa forma, mulher menstruada era impedida de entrar no quarto dos feridos de guerra para não arruinar as feridas. Música